Uma tragédia em Santiago, no Chile, envolveu seis turistas brasileiros, entre eles, quatro adultos e dois adolescentes de Santa Catarina. Todos morreram depois de inalar gás, possivelmente monóxido de carbono. Conforme a Polícia Civil de Santa Catarina, entre as vítimas está um casal que morava em Biguassu e os dois filhos adolescentes. Eles viajaram para o Chile acompanhado de outro casal, que morava em São Paulo, que também morreu. A família de Biguassu foi identificada como Fabiano Souza, de 41 anos, Débora Muniz Nascimento de Souza, de 38 anos, e os filhos Carolina Nascimento de Souza, de 14 anos e Felipe Nascimento de Souza, de 13. O irmão de Débora, Jonatas Nascimento Krieger, e a sua mulher, Adriane Krieger, também morreram. Os turistas estavam de férias e haviam chego na cidade há uma semana. Um deles chegou a ligar para parentes falando frases desconexas. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, esse familiar acionou o consulado brasileiro. O consul foi até o local, mas ninguém abriu a porta. Enquanto isso, os celulares das vítimas tocavam no interior do apartamento sem resposta. Após arrombar o imóvel, a polícia encontrou os brasileiros já mortos. O corpo de bombeiros fez a evacuação imediata do prédio e realizou medições do ar no apartamento. Eles descobriram altas concentrações de monóxido de carbono, gás que não emite odor, mas ser inalado provoca morte.